Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão, bom? Mais um vídeo aí de palpite de futebol nesse canal, ok? Bom, teremos aí no dia 8 de abril de 2022, ok? Pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão aí, ok? Teremos aí pela primeira rodada aí, né? Cruzeiro contra Bahia, ok? Ou Bahia e Cruzeiro, porque o jogo é lá na casa do Bahia, ok? Bom, vai ser um jogo aí complicado, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem jogado. Eu acredito aí que vai ser um jogo que vai ser um espetáculo de jogo, ok? Vai ser um jogo muito bom de se assistir aí, ok? E o Cruzeiro vai estar jogando fora de casa aí contra o Bahia, ok? O Bahia vai estar jogando em casa, só que o time do Cruzeiro é melhor, é mais forte, eu acredito no Cruzeiro, ok? Manda aí Cruzeiro 2, Bahia 0, ok? Pra mim fica nesse palpite aí, nesse pra cá aí, Cruzeiro 2 e Bahia 0, ok? Valeu, até a próxima. E aí